O projeto Pegada Lusa consiste numa retrospectiva das políticas e práticas de sustentabilidade aplicadas em Portugal. Nós fizemos uma análise regional através dos jornais locais de cada distrito e analisámos através de algoritmos de inteligência artificial o que realmente tem sido bom e o que também tem sido mal para a sustentabilidade desse distrito e fizemos uma análise que mostra como está a ser a evolução dessas políticas, dessas implementações a nível nacional. Só para reforçar este ponto do ponto de vista do utilizador, o que é que o utilizador pode esperar se utilizar a ferramenta, a vossa solução? Através dessa análise de inteligência artificial eles vão conseguir ver um green score que foi uma pontuação que nós demos através da leitura desses artigos que esse green score foi efetuado via inteligência artificial, através de algoritmos de linguagem natural que verifica se realmente o artigo é bom ou mau para a sustentabilidade e então atribui um score e desse score, assumando todas as notícias dessa região, ele faz então um cálculo e mostra essa pontuação por distrito. Muito bem. E agora falando sobre a sensação de vencer este prémio, como é que é vencer este prémio e o que é que este prémio também pode fazer para o vosso futuro? Claro, para nós a sensação é ótima. Ficámos mesmo muito felizes de ficar no top 3, não é? Foi algo que começou assim muito simples, desde que o Sérgio trouxe esta notícia de que havia este concurso. Só confesso que eu próprio não conhecia muito bem ainda o contexto do concurso. Desde que ele me falou nós realmente achámos interessante. Surgiu a ideia então de criarmos este projeto sobre sustentabilidade e foi tudo tão simples e fizemos isso de uma forma tão rápida que foi durante uma licença maternidade e paternidade que realmente não esperávamos assim ficar, criar algo que ficasse no top 3, não é? Quando surgiu então a notícia que ficámos em terceiro lugar foi ótimo para nós e digo, sendo da área de engenharia informática e o meu marido também é um reconhecimento ótimo porque a nível profissional, dada a exposição que temos aqui agora neste concurso consegue projetar as nossas carreiras e quem sabe abrir portas no futuro para outros projetos.